Próxima casa, eu acho que a gente já viu essa casa, nada vai estar já confundindo com o outro prédio. Nessa cozinha nós temos os tapetes, essas panelas aqui em cima, acho que, agora que eu acho que eu reconheci, essas bancadas podem ser do sítio do interiorano, tá? Porque elas são pretas, é verdade, tá? Tem várias tábuas de cortar. Oh my god! O grande piano preto! Que escondido! Quem não tem, pega! Esses itens aqui também acho que da loja online, os sofás franceses e abajures urbanos. Quem não tem jogo de fundi pode comprar, pode pegar aqui, né? Em vez de comprar, é super caro, né? Outra cômoda de evento francês, outro fundi, olha só! Deixa eu ver aí. O que que tá escondido aqui? Olha, ó. Quadros. Olha só o que tá escondido também, o peixinho da loja online. Vamos descer pra ver se tem alguma coisa aqui. Tapetes. Eu gosto desse de sofá vermelho, ficou lindo. Olha só! Cinematron! Essa casa tá premiada, hein? Tem dois itens bons. Quem não pegou o grande piano preto pode pegar agora. A poltrona e o arranjo lindo, esse arranjo branco, tá? Olha, aqui também nós temos sofás bonitos, tá? Então, essas estantes são do efeito francês, tá? Quem não tem lavanderia, né? Pode pegar agora, tá vendo? Temos uma tábua de passar, temos uma lavadeira, uma secadora, temos os armários aqui e bancadas. E, eita, essa coisa aqui, ó, de exercícios. Aqui do outro lado, não temos outro, o Cinematron. O pendolinho, o negócio de pinball. Não sei o que que é isso, acho que é só um item de decoração, tá? A porta. Tá, claro, pegaram a porta. Vamos subir. Aqui em cima, temos peixes, tapetes, portas, itens da spa, tá? Não, esse aqui não, esse aqui é só uma pia. As janelas do apartamento, abajures franceses. Esse aqui eu acho que é um candelabro. Ah, eu esqueci o nome disso. Aqui, no caso, uma cômoda francesa. Esse lá também, cômoda, tapete, portas. Também, é, esse aqui é um... Ah, temos a lareira, tá? Ele tava desse lado de cá que eu ia falar da lareira. Tava tentando rachar o nome disso. Aqui na parte externa não tem, só os sofazinhos lá de fora. Temos abajures, tá vendo? Essas mesas de cabeceira. Vamos subir pra ver se tem mais alguma coisa. Aqui em cima não tem nada, tá? Então, vamos pra próxima casa, que nós estamos quase acabando esse vídeo. Próxima casa e penúltima casa. Essa é a décima casa, tá? Toda casa você vê que ela é praticamente feita num evento francês. Nós temos entradas de porta, sofás, lareiras, mesas, mesinhas, quadros, tá? Nós temos aqui também sofás, cadelabro. Acho que, não sei se é candelabro, é um negócio que bota em cima. Agora, eu não sei. Tá? A lareira, os quadros. Aqui, a escadeira, a mesa, mais quadros. A escada, tá? Quadros. Portas. O negócio do banheiro também. Pia. Banheira. A poltrona. Esse item aqui pra você poder desenhar outra pessoa. Tá? Eu não sei qual é o nome dele. As janelas. A cozinha também, com as bancadas, as panelas, o fogão. As cadeiras. Essa cadeira é bonita, pô. Essa cadeira é muito bonita. Tá? Então, tem porão? Não tem porão. Vamos pra cima? Vai. Tira o zoom. Tira o zoom. Aqui nós temos... Tá? Closet, pra quem não tem. Tábua de passar. Lavadora e secadora. Secadora... Um parado de secador de chão. No banheiro, pia. Candelabro. Eu gosto do chuveiro, desse chuveiro aqui. Temos um... Eita. Temos um quadro aqui também. Aqui, olha. Nossa. Aquele... Negócio pra se arrumar. É uma penteadeira. Mais negócio aqui, ó. Pra você pegar do closet. Tem também iluminação. Aqui. A cama, eu acho que é francesa. Poltronas. Mais closet. Pra quem não tem... É a sua chance, hein. Pia. Banheira. Portas. Como é? Cômodas. Lareiras. Quadros. É... Estantes. Abajures. Entradas de porta. As escadas também. Outro andar. Aqui. Mesinhas de... De... De cabeceira de cama. É sofá. Portas. Mais iluminação aqui. Temos o chuveiro. Temos o chuveiro. Pias. Acho que vocês já entenderam essa parte. Pra não ficar repetitivo, né? Janelas. Vamos pra parte de cima. Parte de cima é só o telhado. Lado externo. Eles não colocaram nada. Tá? Então, vamos para a última casa. Então, vamos para a última casa. Estamos na última casa. Nós já vemos portas. E entradas também de portas. Aqui lá no começo. A mesa de pendolinho. Um cantinho para o café. Quadros. Janelas. Olha. A pia lá do evento de spa. Esse tapetinho do spa. Tá. Outro tapetinho. A banheira dupla. A privada. Aqui são as cadeiras. E a mesa. Acho que a TV pode ser legal. Mas nunca vi essa TV. Esse. Essa lua aqui. Eu nunca vi também. É. O tapete. E as poltronas. Fão bonitas. Deixa eu ver aqui mais. Essa poltronazinha aqui. A cômoda. Isso sim. É um candelabro. Esse negócio aqui. Isso é um candelabro. O outro não sei o que é que é. Um pano lá de cima. Nós temos essa. Essa cozinha. Que todo mundo pergunta. Que pode ter. E essa casinha aqui também. Da creche dos sonhos. Temos item da creche dos sonhos. Como esses armarezinhos. Tá. Deixa eu ver desse lado. Temos camas. Abajures. Item de música. Mais a banheira. Tapete. Entrada. Privada. Chuveiro. Duplo. E pia. E aqui. Nós temos esse tapetinho aqui. Que eu acho bonitinho. Tapete circular. Poltrona. Cama. Abajur. Abajur não. Luminária. Eu vou dizer luminária. Porque eu esqueço o nome mesmo. Aqui. Mais itens do evento de spa. Pia. Privada. Olha aqui fora tem outro armarezinho de criança. Do evento creche dos sonhos. Vamos subir para ver se tem mais coisa de criança. Não. Tem o barzinho do romance. Essa. Esse banquinho. Esses dois bancos. Só tem portos. Aqui. Ficou meio esquisito isso aqui. Olha pessoal. Está meio que voando. Que história é essa aqui? O tapete aqui. Temos esse balanço externo. Retrado de porta. Vamos subir para ver. E terminamos. Não tem mais nada nessa casa. Se tinha porão. Eu não vi. Não tinha porão. Então gente. Essa aqui é a casa de arquiteto. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva-se no canal. Daí eu vou ver os comentários de vocês no fim do vídeo. Agradeço a todos. Então. Até a próxima. Até o próximo vídeo.